Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como colar uma tape no seu fingerboard, tá? Então, caso você gostar de vídeo de fingerboard, já deixa o like e ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar nesse canal Que isso vai me ajudar muito também e vocês não vão perder nenhum vídeo Comentem aí sugestões de vídeos se você tiver alguma dúvida Então é isso Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal caso você não for inscrito Então vamos lá, pra você colar a tape no fingerboard, você vai precisar obviamente da sua lixa do seu fingerboard De uma tesoura ou de uma lima Uma lima seria tipo uma lixa de ferro, tá? Mas como eu não tenho no momento, uma tesoura vai servir A tape, pra quem não sabe, não é uma lixa, tá? Pra quem não conhece Uma tape é tipo material emborrachado Não é lixa igual de skate Mas no fingerboard a tape funciona como lixa Então isso aqui, esse jeito de colar é pra quem usa tape Que eu acredito que é muita gente Isso aqui é uma rip tape Então a primeira coisa pra você colar aqui Você tem que saber se você quer colar com os furos Fazer os furos na tape ou colar por cima dos parafuros Eu prefiro colar por cima porque eu não acho muito bonito fazer os furos na lixa Então eu colo por cima mesmo, tá? E se você quiser recortar a tape aqui pra fazer algum desenho, coisa assim Pra ficar mais fácil de vocês centralizarem, né? Eu recomendo vocês tirarem somente metade Corta aqui com a tesoura, tá? E centraliza Dessa forma aqui Sem deixar sobrar, né? Assim, por exemplo Igual de skate de verdade Olha aqui por trás assim E centraliza o fingerboard certinho No meio da lixa Sem deixar espaço sem lixa Porque senão vai ser ruim depois pra você tirar Vai perdendo a cola Então, ó Centralizou bem aqui Colou aqui em cima O resto já vai alinhar sozinho Só você tirando a lixa aqui E puxar pra colar bem, né? Pra não ficar ruim depois Então tá aqui Tá aqui com a lixa Já apertou bem em todos os cantos Pra ter certeza que tá bem colado O que que você vai fazer? A parte um pouco complicada Pra quem nunca colou Né? No começo Pra mim isso foi bem chato Pra ficar mais ou menos certo Recomendo vocês colarem Colocar uma folha de tixo embaixo Um papel Só pra não sujar o lugar que você estiver fazendo Então O que que você faz agora? Você pega a sua tesoura Ou sua lima Dependendo do que você estiver usando Você passa aqui do lado Da lixa Pra baixo e pra frente Esse movimento assim, ó Pra baixo e pra frente Aqui e pra frente Junto, né? Bem na diagonal assim Passa um pouco forte Que assim ela vai cortar Com a lima Eu acredito que Seria mais fácil Aqui no nose e no tail É um pouquinho mais complicado Então O que eu recomendo pra ficar Mais certo, né? Não ficar tão feio Se você começou nessa inclinação Continua nessa inclinação O shape inteiro Porque senão Você vai conseguir ver na lixa Que tem umas partes Que tão mais Pra baixo Mas tão mais retas Então Tenta sempre manter Mesma inclinação Que você começou Tá aí Tá cortado Esse resto da lixa aqui Tem muita gente que guarda Pelo menos eu guardava antes Pra colar embaixo de rampa Pra não escorregar Isso aqui é muito bom Então deixa separado Tá aqui a lixa Cortada Quando você termina de cortar Ela fica com um pouco de cola Aqui dos lados Dupla face Então Com o tempo vai sair Ou você pode passar o dedo Ou continuar passando assim A lima Ou a tesoura Que vai tirar Só que lembrando que Não passa muito forte Porque senão vai comer O seu shape No começo A lixa também Ela não dá muita aderência Conforme você vai usando Ela vai dando Um grip melhor Então É isso aí Se vocês quiserem uma dica De uma lixa boa Grip tape É a melhor lixa que tem A melhor que eu já usei E eu já usei Muitas lixas Eu acredito que Mais de 10 tipos diferentes De outras marcas Esse foi o tutorial de hoje Como colar a lixa No seu fingerboard Eu espero que vocês tenham gostado E aprendido Qualquer dúvida Comentem aí Deixa o like Ative as notificações E entre no meu grupo No whatsapp Que o link vai estar Na descrição Que lá vocês vão ficar Sabendo das novidades Muito antes Do que apenas no canal Então é isso aí Em breve vai ter Muito mais vídeos De fingerboard Então é isso Um grande abraço Que todos vocês estão curtindo Comentando E agora é só você ir E mandar suas manobras Falou